Designs muito ousados, nem sempre agradam a todos, porque neste mercado existem pessoas assim mais conservadoras que vão preferir produtos com linhas mais tradicionais, linhas mais simples, até que mais adultas, os caras não são feitos só para homens ou mulheres, não são feitos só para senhores ou jovens, os caras têm que atender bastante pessoas. Por isso mesmo que o ideal é fazer linhas que vão agradar a todos, de tal maneira os produtos da Toyota acabam tendo um número de clientes muito generosos, porque eles não ousam demais e acabam agradando o pessoal todo ao mesmo tempo. Mas então, o que dizer sobre o Mazda Accela da segunda geração? Será que é um carro muito estragavante? Será que é um carro muito jovial? Passa alguma seriedade para os seus donos? O que é que as pessoas pensam de si ou lhe verem dentro de um Mazda Accela da segunda geração? Quais são os recortes todos muito futurísticos? O que é que você acha disso? Escreva aqui na caixa dos comentários. Neste episódio, opinião sincera sobre o Mazda Accela da segunda geração. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube, comigo Mauro. É um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Muito obrigado pelos 8 mil inscritos. Quebramos essa barreira há pouco tempo e já estamos a caminho de quebrar de 9 mil inscritos. Isso é muito bom e muito gratificante para mim. Subscreva o canal se for novo, se tiver caído aqui no Parquedas. Se já for antigo, verifique se continua inscrito. De quando em vez a senhora YouTube tem tirado nos inscritos, infelizmente. Não, verifique se você ainda está aí inscrito. Verifique se ativou o sino das notificações para não perder nada. Família, Mazda Accela da segunda geração. Mas então, como é que é este carro? Qual é a proposta? Vamos aqui fazer um enquadramento. O Accela da segunda geração, ou o Accela, é um hatchback médio. Tem ali também a versão sedan, que é um sedan médio. O hatchback está ali a concorrer com nada mais, nada menos do que Golf 6. Golf 6, Auris, ok? Da primeira geração. Temos a versão sedan, que tem muito barulho aqui em Moçambique. Está a concorrer com todo poderoso, Jetta 6. Está a concorrer com o outro todo poderoso, Toyota Action, ok? Então, ele não tem uma vida assim muito fácil no nosso mercado. Mas então, então de estética, o que é que eu acho deste carro? Pronto, foi um design muito bem conseguido, ok? Ele tem umas linhas super agressivas, uns recortes. Na verdade, ele foi base para o design do BT50, né? Da geração passada, se olhar esses dois caras de frente, vão ver que eles têm muita coisa em comum. Então, lá atrás, a Mazda já tinha pensado nesses recortes, nessas linhas super agressivas que acabou passando para a sua picape média também. Em termos de estética, para mim, é um carro muito bem conseguido. É um carro muito chamativo, muito atraente. Realmente, ele parece até custar muito mais do que realmente ele custa aqui no nosso mercado de usados, ok? A versão hatchback, eu já indico assim para quem quer um design assim mais refocado, um design assim mais agressivo. Agora, para pessoas mais conservadoras, eu creio que a versão Cedá seja espetacular. Apesar de ter ali o último volume bem curto, que aquilo até parece mais um fastback, mas ele é um sedã, de facto. Ele tem medidas próximas ao seu concorrente, por exemplo, um action. Temos o Honda Civic aí também, que é concorrente deste carro, só que o Honda Civic está muito apagado aqui no nosso mercado. Embora seja um bom carro, até ele é a versão até híbrida, mas o Honda Civic, infelizmente, não caiu nas graças do pessoal. Aparece aí algumas unidades, mas são mais pessoas que ou conhecem o carro ou estão a experimentar, só. Ele, infelizmente, não é um carro popular, infelizmente, que é uma pena porque é um carro muito, mas muito bem conseguido em termos de estética, também em termos de linha. Quero aqui uma opinião sincera do Honda Civic. Escreva aqui embaixo. Voltando aqui para o Axel, a versão Cedá, eu creio para mim que seja, para mais, para pessoas que tenham, assim, mais preocupação com a imagem, não querem causar muita, muita atenção na sociedade. Agora, a versão hatchback é muito agressiva, tem um design muito, mas muito agressivo mesmo. Pronto, parece até ser um carro de correr, ok? Tivemos ali vários motores, ok? Ao nível de Moçambique, experimentamos três motores, experimentamos três transmissões, ok? Temos aqui um motor de entrada, que é 1.5, família ZY, da Mazda, o mesmo que vão encontrar no DEMIO e companhia, 111 cavalos para 140 Nm de torque, ok? Esta variante vai encontrar quase sempre contração diante, mas, opcionalmente, contração às quatro rodas, caixa automática do tipo CVT. Temos ali também a versão 2.0 S, ok? Pode encontrar em cabine, jetback também na cabine Cedá, pode encontrar o motor Ford, né? O motor Ford, com 2 litros, injeção direta, ok? 150 cavalos para 200 Nm de torque. Aqui já vão encontrar com caixa automática de 5 velocidades, ou manual de 6, ok? A versão 1.5 pode encontrar com caixa manual de 5 velocidades em algum mercado. Temos lá no topo de linha, ok? Temos lá o Mazda 3, a versão turbo 2.3, da família Ford também, ok? Com turbo e para lá dos 260 cavalos. Este já é um carro de correr, é um carro muito rápido, é um carro para quem realmente gosta de conduzir. Mas vamos nos focar aqui na versão 1.5, que é a versão que mais é vendida, ok? Caixa automática do tipo CVT. É um carro que tem um espaço interno excelente, é um carro muito grande, tem linhas, assim, muito agressivas. De certa forma, tem ajuda na aerodinâmica do carro, tem um coeficiente aerodinâmico até que bem interessante. Mas este motor 1.5 presta cabine de mais de uma tonelada e 200 kg. Como é que este carro anda? Prontos! A caixa CVT ajuda a tirar melhor performance deste motor. O carro anda bem, não há falta de potência. Mas claramente que este motor no Demio Sport faz o carro andar muito mais do que no Accela. O Demio não pesa nada e o Accela pesa bem mais do que um Demio. Então, respostas mais agressivas vão encontrar no Demio do que no Accela. Mas é um carro jovial, até que para uma família, até em cinco lugares. Tem um painel muito futurista, assim, cheio de recortes, cheio de informações, que pronto, chega até a combinar com a parte externa do carro. Mão atenção, vão encontrar as peças com muita facilidade de consumo, perto dos 10 km ao litro na cidade, 14 na estrada, prontos. O Ranex consegue fazer mais, o Auris consegue fazer mais, o Golf consegue fazer mais, o Jetta consegue fazer mais, pronto. Ele não tem um consumo, assim, pronto. Muito bom, mas pronto, já dá para levar. Já dá para levar. É um carro muito agressivo, vamos entender. Se na primeira geração dividir um bocado de opiniões, o design, aqui já não divido, é que ou gosta ou odeia. Aí já. Quer um cara agressivo, com design agressivo, ele. Detesta carros com design agressivo, por nada vai gostar dele, porque pronto, ele é muito agressivo, mas muito agressivo mesmo. Mas tem tudo, olha como se dá de duas zonas, algumas versões até com teto de abrir, freio a disco, nos dois eixos, pronto. Se procurarem bem, até encontram conselhos de airbags, controle de fração de estabilidade, i-stop, ele desliga em pequenas paragens e volta a ligar. Encontramos o pé do travão e começamos a acelerar, e ele liga o motor, automaticamos ali no topo do painel, um computador de porto totalmente completo, com as informações que mais precisamos para uma condução mais eficiente. O grande atributo deste caro, principalmente na versão hatchback, é o preço. Em alguns momentos, ele até pode custar menos do que o Demio Sport, o Demio da terceira geração, não o diesel, o Demio que vocês mais compram, 1.5. Ele chega a custar menos, mas é um carro que oferece mais, é um carro maior. Claramente que a manutenção é mais cara do que o do Demio, pronto, os amortecedores, eles têm um carro mais pesado, vão ser mais caros, mas aqueles GTs todos, de motor e transmissão, é exatamente a mesma coisa. Mas escreva aqui embaixo, você já iria do Accela 1.5, ou já partia ali para um carro alemão Golf 6, temos opinião sincera aqui em cima, qual desses dois você escolheria? Posso piorar um bocadinho a sua escolha? Que tal metermos também o Auris da primeira geração aqui, e qual desses três você levaria para a sua casa? Estamos juntos, família, aquele abraço.